Os agricultores familiares já contrataram quase 7 bilhões de reais no programa Mais Alimentos nos primeiros cinco meses da safra 2014 e 2015. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O programa Mais Alimentos foi criado em 2008. Desde então já investiu na agricultura familiar do país 28 bilhões de reais. Sobre o assunto, eu converso com o Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, esses recursos, esses quase 7 bilhões de reais, são para os agricultores familiares comprarem máquinas e equipamentos. Ou seja, é uma forma de levar tecnologia ao campo? É, os cinco primeiros meses da safra 2014 e 2015, o programa já aplicou cerca de 7 bilhões de reais. E aí é justamente para isso, para que ele possa acessar novas tecnologias. Para que ele possa comprar máquinas, implementos, equipamentos, tratores, para modernizar a sua propriedade. Aumenta a produtividade do agricultor familiar e ao mesmo tempo fomenta a indústria? Claro, o programa tem esses dois viés. Claro que o grande foco nosso é atender a agricultura familiar, mas ele também atende a indústria. Nós temos hoje, como você disse, aplicado já cerca de 28 bilhões de reais. São mais de 80 mil tratores comercializados. Então, ele também atende a indústria. Claro que o grande foco é atender o agricultor familiar, reduzir a penosidade no campo, melhorar as condições de vida desse agricultor e produzir mais alimentos. E o agricultor familiar que faz o financiamento e compra as máquinas, ele paga juros menores do que os praticados no mercado e tem um prazo de pagamento maior desse financiamento? Nós temos hoje uma qualidade, podemos dizer que a qualidade da dívida da agricultura familiar hoje é muito boa. Por quê? O programa dá até 3 anos de carência e até 10 anos para pagar. Sendo um juro que varia de meio a 2% ao ano. Então, é uma condição excepcional. Há uma subvenção do governo federal e um fato extremamente interessante, que a inadimplência gira em torno de 1,5%. Ou seja, é uma inadimplência muito baixa. E ainda temos muito a avançar, temos cerca de 1 milhão de contratos, mas podemos avançar muito ainda no atendimento a esses agricultores familiares. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline.